Fala meu povo, Fabiano Lima e hoje nós vamos falar de The Batman com spoiler, então já tá avisado. E sobre algumas coisas que apareceram. Apareceu o personagem do Novos Titãs. A gente tem o grande vilão do Batman, o Coringa, e tem toda uma história ali por trás, desde o começo do filme até o final, se você não reparou, e muito mais. Então já se inscreve aqui nesse vídeo e vamos embora lá depois da vinheta. Então a primeira coisa que a gente vai falar, lembrando que esse vídeo tem spoiler, é já deixa seu like aqui e segue a gente, hein? Então o Batman chegou pra calar a boca de todo mundo, pra pessoal que falou que ah, não vai dar bom, não vai dar bom, realmente é totalmente diferente de todos os outros filmes. Ele lembra até um pouco o Coringa, assim, mostrando algo mais realista. E o mais bacana nesse primeiro filme, sim, o primeiro, porque vai ter muito mais filme do Batman, é a relação do Batman com o Gordon, que ainda não é comissário. E assim, pelo que dá a entender, diz ali que o Batman está há dois anos em atividade. Então provavelmente eles são amigos há dois anos. E o Gordon é o único que acredita no Batman. Então a gente vê essa treta ali, com os outros policiais e até o próprio comissário que tá lá, que não acredita no Batman e acha ele uma falcatrua. E o mais legal dessa relação é o quê? Os dois investigando os crimes, né? Então eles começam como se fossem dois parceiros mesmos, né? Dois policiais investigando. E o Batman, ele tá muito detetive, muito detetive. Então ele usa uma paradinha no olho lá, né? Que ajuda ele a gravar as coisas e depois ele fica revendo todas as pistas e conseguindo encontrar ali novas coisas, descobrindo novas coisas. Então isso também é um ponto muito legal dessa parceria dos crimes. E o filme, claro, já começa ali com a galera com medo. Então a galera já sabe que o Batman existe e quando liga o bate-sinal a galera se treme, né? Porque ele aparece das sombras ali. E outra coisa bem interessante é que assim, a gente vê muito mais o Batman do que o próprio Bruce Wayne. Nesse período ali de dois anos, né? Mostra tipo essa origem dele. A gente não tem aquela história inicial de origem mostrando o Batman, criando, sabendo os pais. Mas mostra que o Bruce Wayne ainda se identifica muito mais com o Batman. E ele é muito cobrado do próprio Alfred, de ele exercer com as empresas Wayne. Então ele ainda tá se descobrindo ainda. Então ele se sente muito mais protegido sendo o Batman do que sendo o próprio Bruce Wayne. Então acho que isso é um ponto muito positivo do filme, porque mostra esse outro lado, né? Essa amargura que ele tem de ter sofrido a perda dos pais. Então provavelmente a gente vai ver ele trabalhando esse lado dele, Bruce Wayne, né? O empresário, nos próximos filmes. Esse ficou muito mais focado nele como o Batman. Então a gente vê ali que no final ele descobre realmente o porquê que ele tá ali. Que não é somente a vingança que ele pode fazer coisas a mais pela cidade de Gotham. Então no próximo, né? Que a ideia ali do diretor, do Matt Reeves, é fazer uma trilogia. A gente vai ver um pouco mais desse lado do Bruce Wayne. E pra quem achava que ter três vilões do Batman importantes dentro do mesmo filme ia ser complexo e não ia ser legal, quebrou a cara. Porque nós temos o Pinguim, que tem a participação dele, tem o motivo dele estar ali. A gente tem o Charada, que é o vilão principal dessa história. E a gente também tem a Mulher Gato ali, né? Que pode se dizer que ela tá com uma anti-heroína, né? E faz um casal ali super top. E com certeza todo mundo quer ver mais desses dois no futuro, né? Provavelmente eles vão exercer eles ali, colocar eles juntos de novo. Porque ficou muito legal a química dos dois. E até eu queria uma série derivada dela. Merecia, né? Vai dizer. E como tudo não são flores, tem uma parte do filme que eu não gostei e não concordei ali com o roteiro. Que é a relação do Batman e o Alfred. Que eu achei que ficou um pouco mal explorada. Ainda mais que eles fazem, né? Já falei que tem spoiler. O atentado ali ao Alfred, que ele quase morre. E aí o Batman se vê, tipo, desesperado. Só que a gente não viu essa relação. Eu acho que poderiam ter trabalhado um pouquinho mais a relação dos dois ali. Tanto é que eu achei que ele apareceu muito pouco. E já deu a entender que esse Alfred é muito mais ligado. Que ele é um ex-soldado. E ele até contribui ali em alguns momentos com as charadas, né? Para desvendar as charadas do charado. E eu acho que ele poderia ter sido um pouco mais explorado. Para criar essa relação mais forte. Porque na hora que explodiu ali, que o Batman, né? Foi lá salvar ele. Sabe? Faltou uma comoção, assim. Acho que isso é o único, para mim, o único ponto negativo. Diz aí o que tu acha. Outra coisa também que o próprio ator, Robert Pattinson, tinha falado. Que ele queria um Robin novo. Novo. Mais criança. E no filme, se a gente não se liga, já acho que pode ter aparecido o Robin, hein? Que é o garotinho que ele salva lá, né? Na hora do velório. Que foi morto o pai dele. Porque ele fica muito apegado ao menino. Porque o menino também se tornou um órfão. E isso faz ele ter aquele gatilho de lembrar dos pais dele. Então, provavelmente, esse menino não está ali à toa. Ele não ia ter esse apego emocional. Provavelmente, ele vai recrutar esse menino para ser o novo Robin. E falando em Robin, a gente tem um personagem do Titãs nesse filme. Tudo bem que não é o mesmo universo. Porque esse personagem lá, que aparece no Titãs, é aquele guri que é esse aqui. Que ele quer se tornar o Robin e vai ajudar os Titãs lá. Não pode ser. Pode ser uma variante dele, né? Já que a gente está falando sempre de multiverso, né? E por que será que ele apareceu? Falar da cena praticamente final, que era para ser uma cena pós-crédito, que aparece o Charada lá no Asilo Acre. E ele está dialogando com quem é o Coringa. Só pela risada a gente pode perceber o Coringa. E lembrando que o Batman já está há dois anos. Então, provavelmente, ele já tem aprendido o Coringa. E no começo do filme, a gente vê lá aquela gangue com a maquiagem do Coringa. Que deve ser os capangas do Coringa, que estão revoltados, do próprio Coringa já está preso. Então, por isso que eles estão fazendo aquela algazarra toda na cidade. Então, a gente já percebe ali que a gente vai ter o Coringa. E lembrando que o Matt Reeves falou que vai ter uma série derivada do Asilo Arkham. Então, aí vem coisa boa, hein? É isso, meu povo. Essa aqui é uma pequena resenha com spoiler. Depois a gente vai estar se aprofundando mais e mais nesse novo universo que está sendo construído. E novos vídeos. Então, fica ligado aqui no canal. Já se inscreve. Ativa o sininho aqui para receber as notificações. E valeu!